Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus, a minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Teus aves sempre te exaltam Aleluia, te louvo Pois é, e sobre todos é Senhor Aleluia, te louvo Pois é, e sobre todos é Senhor Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus, a minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Teus aves sempre te exaltam Aleluia, te louvo Pois é, e sobre todos é Senhor Aleluia, te louvo Pois é, e sobre todos é Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia